Boa noite, o governo agora já está no ar. O Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com isso, as emendas indicadas pelo relator e pelas comissões, que representam mais de 30 bilhões de reais, deixam de serem positivas. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou hoje sobre a previsão de crescimento do país este ano. A economia está reacelerando. Ela começa o ano crescendo 0,7, depois vai para 0,8, depois para 1,1. E se você pegar o quarto trimestre do ano passado, sobre o quarto trimestre de 2018, 1,70. Estava quase chegando em 2%. Então a economia brasileira está claramente reacelerando. Se nós mantivermos as reformas, ela vai crescer os 2%, a pouco até acima dos 2% que nós estamos esperando. Foi confirmado o terceiro caso da doença Covid-19 no Brasil. E um quarto possível caso aguarda exame de contraprova para confirmação. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou as medidas emergenciais que estão sendo tomadas. Amanhã, entidades ligadas à saúde vão se reunir para discutir o assunto. Nós vamos reunir todos, dar o papel de cada um, colocar todos para juntos pensarem e exporem os seus pontos de vista. O nosso sistema é muito capilarizado para que todos entendam o papel de cada um. O vice-presidente da República, Milton Mourão, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, está em Belém do Pará, onde se reuniu hoje com o governador paraense Hélder Barbalho. O repórter Daniel Ito está lá em Belém e traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Daniel. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite também a você que está nos assistindo. Esse encontro aconteceu aqui no Palácio do Despacho, que é uma das sedes do governo paraense. O governador do Pará, Hélder Barbalho, apresentou ao vice-presidente Hamilton Mourão os principais desafios que o governo paraense vem enfrentando, especialmente em relação à preservação da floresta amazônica e também em relação ao desenvolvimento sustentável da economia aqui da região. Desde que se tornou o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, isso foi em fevereiro, agora um dia 11 de fevereiro, o vice-presidente Hamilton Mourão vem se reunindo com os governadores aqui da região. Amanhã de manhã, ele viaja para Macapá, capital do Amapá, para se reunir com o governador Valdez Góes e depois, à tarde, ele viaja para São Luís, capital do Maranhão, para se reunir com o governador Flávio Dino. Só lembrando que a Amazônia Legal é formada por todos os estados da região norte do país, mais o Maranhão e também o Mato Grosso. Roberto, nós voltamos com você. Está ótimo, Daniel. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até amanhã.